Oi turminha linda, tudo bem com vocês? Vamos resolver situações problema. A resolução de problemas consiste de métodos de uma forma ordenada. Fazer uma análise das ilustrações, características dos personagens, detalhes nas roupas, nos cabelos, acessórios. A cada informação lida, selecione algumas e elimine outras, até chegar a uma conclusão. Eu peguei uma imagem para mostrar. As crianças, duas crianças, foram passear, elas foram acampar. Eu vou ler as dicas e descubra de quem estamos falando. Usa blusa. As duas crianças usam blusa. Está de tênis. As duas estão de tênis. Está de calça. As duas estão de calça. Tem cabelo. As duas têm cabelo. Está jogando bola. Só o menino está jogando bola. Deu para descobrir de quem estamos falando. Estamos falando do menino. Eu coloquei brinquedos. Eu peguei bolas e piões. Ao todo deu dezesseis. E coloquei três conjuntos. E distribuir dezesseis brinquedos em três conjuntos. Só que não pode ultrapassar a sua capacidade de cada conjunto. Então, este, a capacidade dele é quatro, ficou com um, dois, três, quatro. Correto, não é mesmo? Este é sete. A capacidade é sete. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco. Também correto. Porque não ultrapassou a sua capacidade. A capacidade deste é dez. E ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Também correto. Por quê? Não ultrapassou a capacidade que era de dez brinquedos. Não é mesmo? Então, dividir os brinquedos de acordo com a capacidade de cada conjunto. Quantos brinquedos ao todo? Dezesseis brinquedos ao todo. Quantas bolas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bolas. Quantos peões? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peões. Quantos peões laranja? Um, dois, três. Nós temos três peões laranjas. Quantos vermelhos? Um, dois. Quantos amarelos? Um, dois. Quantos marrons? Um. Qual a cor de peões que aparece em maior quantidade? O laranja, porque o laranja tem três. Qual é a cor que aparece em menor quantidade? O marrom, porque o marrom aparece somente uma vez. Atividade é do livro. Numerar 40, 41, 42 e 43. Um grande beijo. Tchau!